O que não deu certo nessa noite, na sua opinião, da estratégia que você montou para enfrentar o Atlético Mineiro? E como que você avalia duas derrotas seguidas no comando do Santos? São adversários sempre duros, né? Uma fora de casa e essa em casa, sua primeira experiência com uma derrota dentro da Vila Belmiro. Boa noite. É difícil a gente analisar a derrota, né? Eu prefiro dizer que hoje nós temos que falar sobre o resultado. O desempenho, na minha opinião, foi bom. A equipe fez o que precisava fazer. Grande parte do jogo. E o resultado não veio. Então é uma noite que a gente tem que lamentar o resultado. Orlando, boa noite. Eu queria que você falasse especificamente do Marcos Leonardo. Ele ainda é o artilheiro da equipe na temporada. Hoje, até com muita personalidade, encarou o Everson, fez o gol de pênalti. Ainda assim, numa partida em que ele estava tendo várias oportunidades, não estava conseguindo. Mas o que você acha que está faltando para ele ainda mais, nesse momento, para recuperar a boa fase? Apesar do gol de hoje. É confiança? Tem conversado com ele? O Marcos, apesar de ele significar muito ao Santos, ele é um garoto ainda, né? Nós temos que colocar isso em consideração. Talvez seja um pouco de ansiedade, por não estar fazendo os gols. Com esse gol de pênalti, vai ajudar. Então, eu acredito que seja um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de lucidez na frente do gol. Que as coisas vão melhorar para ele e, consequentemente, vai melhorar para a gente. Obrigado, gente.